O que é isso aí? Que é isso aí? É novo! Vai dar novo! Vai lá! Pode pegar! Pode parar! Pode parar! Começando mais um vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal! Para aí, bisonho! Para aí! Você vai parar! Para! Para! Ai ai ai! Cara novo do nada aqui tio! Quem é esse daqui? Quem é esse? Eu não sei! Cordeiro senhor! Cordeiro? Positivo! Eu já ouvi esse nome antes! Por que? Não sei senhor! Ah! Eu falei com o senhor na torre senhor! Ah! Você era o policial lá! Sim senhor! Ah! Que veio aqui que aguentar os outros policial! Entendi! Positivo senhor! Pode crer! E ai você virou o policial! Você do nada entrou aqui agora no exército! Então senhor! O coronel conseguiu! O general conseguiu minha transferência! Conseguiu sua transferência? Assim do nada? Eu não confio no que tu falou não! Já fica na minha visão aqui! Entendeu? Sim senhor! Para mim tu tá metendo é o louco para entrar na porra do exército aqui! Não senhor! Tá entendendo? Ai! Vou te ralar para caralho agora! Vou te ralar muito! Corre! Vai! Vai logo! Vai! Vai! Rápido! 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 Vai! Quem tá seguindo ele de carro aí? Quem tá seguindo ele de carro aí? Quem tá seguindo ele de carro aí? Quem tá seguindo ele de carro? Tem uma pena entrar no rádio senhor! É! Segue ele! Vai dando os teis nele! Vai! Vai! Vai pra casa do caralho! Vai ganhar regalia aqui não! Vai tomar a teisada! Eu quero ver cair! Eu quero ver cair! Vai cair não? Não vai cair não! Caiu! Foi atropelado mas caiu! Ai! O capitão ali! O capitão ali! Pera sargento! Na escuta! Olha lá no poder que tá na escuta! Só agora né? É aí! Palhaço! Tá achando aqui! E a cabeliza né? Sim senhor! Sim senhor! Eu tava em ontem no resgate do capitão! Já sabe! Eu senhor! Quem? Sargento Rocha senhor! Motivos! Problema pessoal senhor! Problema pessoal! Problema pessoal! Pra mim o senhor tava atorando! Então pega essa aqui guerreira! É diferente pra mim! Sim senhor! Tá bem capitão? Estou bem melhor! Tratado me agumentei bem! Curativa também! Se o senhor largar ela no chão dela! Pô que isso? Ela entrará em contato com um solo! E já tô escuro de todo o equipamento pequeno! Viu senhor! Comentinho guerreiro! A gente vai ter que continuar né gás! Vai formar esses caras hoje! Hoje a gente vai formar esse bando de bisonho mano! Não tem como não! Se não for hoje vai ser nunca mais! Tá ligado? Seja criativo! O senhor vai segurar essa granada de alguma forma! Rápido, eu já tô me deixando com raiva já, hein. Vamos, vambora, vambora. Vai, eu sou bizonho, quebrador de VTR. Dá um vaga nessa granada, Guilherme. Mendes. E senhor? Hoje não tem helicóptero pra te falar, não, hein. O senhor vai tomar lacrimogênio por culpa dele, Dacil. Vai, fica aí, fica aí agora, fica aí. Se bizonhar hoje, Mendes, é direto, tá? Fica aí, não tem curso. Fica aí, tu vai ficar lá, hein, vai virar adubo. Vai virar petróleo pra daqui 200 milhões de anos. Ô, estado de plantão, ele também? Sim, senhor. Fiquei de plantão a noite toda com ele na tenda médica. Quantos teis ele já tomou? Quantos teis? Morte, seu, morte. Quero triplo, triplo, vai. Fica realmente... Desce do VTR aí, dá-lhe umas porradas. Entendi. Amassa ele, hein. Tá, não. Qualquer problema de comunicação, vou embora daqui, eu já não aguento mais. Já não aguento mais tanto erro. Putado da Silva, não esqueci, guerreiro, não esqueci. Eu não esqueci, guerreiro. De ontem? É, da excursão. Não esqueci. É, é. Era pra metade tá morto uma hora dessa. Metade. Bisonho. Ouve e fala que, ah, eu entendi, eu entendi. Entendeu, entendeu. Entendi. Farias. Braco na cara de usuário. Por que que ele não tá no chão já? Por que que ele não tá no chão aí? Bora, vai, vai, chão. Vai, vai, levanta não. Quem que é esse guerreiro patrulhoso sozinho? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sargento Câncer. Sozinho. Foi instruído, é isso? É desse jeito mesmo? Foi instruído? Negativo. E por que que você tá sozinho? Não tem nenhum soldado livre. Então você não patrulha, volta pra cá. Não tem soldado livre. É ele, né? Ele já tá de brincadeira, né? Ele já tá devendo, né, tio? Quem, quem? Tem quantos na B1? Ele vem dobro agora. Sim, senhor. Isso aqui dá uma boa. Vou dar uma missão aí pra sejada. Sim, senhor. Vai, vai logo, vai. Vai, tá agachando o quê? Vai logo. Vai pagando. Vai. Vai pagando. Vai pagando. Vai. Vai. Vai, vai. Continua, continua. KS, hein. KS, senhor. Vai. Vai. Bota no peito dele. Aí. Vai, continua. Agora quero ver. Tem que continuar, hein. Homem ser bom mesmo. Homem ser bom. Né caguetinha? Né caguetinha? Vai lá caguetinha. Aguenta agora, vai. Vai, aguenta esse. É forte, é um forte isso aí. Ai, lógico que ele vai desmaiar. Não adianta não. É lógico que ele vai desmaiar. Não vai aguentar, viu? O senhor não vai aguentar. Vai desmaiar. Não vai, não vai. O senhor tá fazendo... O senhor não vai aguentar. Que isso? Bom, guerreiro. Bom. Impossível. Não tem como, não? Excelente. Ah, caiu, caiu. Ah, eu não larguei. Como que não cai? Soltou o incentivo, guerreiro. Ele levantou e caiu sozinho. Cadê a saúde? Vamos lá, guerreiro de saúde. Não tem ninguém pra levantar o guerreiro. Eu levanto aqui. Nossa, cara. Deu uma lanterna do cara, desmaiou, velho. Cadê eles? Eles têm que estar de plantão, velho. Vou sim, senhor. Vou sim, senhor. Não, senhor. Não vou abrir um paraquedas. Não, senhor. Não vou desistir, senhor. Já checou o equipamento para o companheiro da frente? Não, senhor. Já checou? Não checa mesmo, não. Quer o Mendes. Quase me matou. Cabo bateu, senhor. Vai cair. Vai cair, senhor. Ah, esse aí é o quebrador de VTR. É o quebrador de VTR. Vai cair igual as botas de P1 que o senhor derruba. É ele. Não, senhor. Que sonho. O que é esse aqui, Rodrigo? Sim, senhor. Essa cara de monstro, eu não esqueço, Rodrigo. Te vejo de longe, moita. Vai ralar um pouquinho. Não, senhor. O Farias vai levar vocês à morte. Pode ficar tranquilo. Segue o Farias. Tranquilo. O comandante do pelotão é o Farias. Todos estão bem. O Farias entende todas as instruções. Farias GPS hoje em dia agora, hein? Olha. Farias GPS. Parou, parou. Você deve dominar sozinha aí, senhor. Bora, bora, bora. É o ódio. Vambora, vambora, mano. A gente vai sair daqui agora, mano. E levar esses caras para o lugar, porque eles vão ter que pular, velho. Vocês têm que ver o local, mano. Eu já fiz teste. Eu vou de boa, tá ligado? Eu sou exinho, tipo, paraquedista. Cada um com seis paraquedas, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Se chegar lá e quando mandar colocar o paraquedas, alguém me falar que esqueceu ou que não ouviu, ou vai pular sem ou não vai formar. Um dos dois, né? Ah, vai vir de lá que tomando porretada. Vai, ensina. Tá parecendo a sanfona. Vai, guerreiro. Na hora que começar, vai. Ele fala, os senhores repetem, monstros. Vai ficar pagando até amanhã. Vai. Esqueceu a canção, senhor. Esqueceu a canção. Se vira, se vira. Nossa. Ajuda a lembrar, aí, guerreiro. Vai, ajuda a lembrar. Vai, ajuda a lembrar. Talvez. Vamos lá, vamos ver. Ajuda a lembrar. Aí, aí, ó. Fez eu para acertar o capitão. E aí, como é que fica? Como é que fica? Vai, guerreiro. Vai, logo. Tá sem o gorro. Bota o gorro, o bizonho. Bota o gorro. Caiu o gorro, pega e põe. Simples, ordem. Simples, é simples. Vai, ah. Esqueci, senhor. Se vira, se vira. Vai, se vira. Improvisa, improvisa, guerreiro. Seu paráis, salte e tac. Canguru, eu vou virar. Canguru, ele vai virar. Ajuda a virar canguru. Vai, ajuda, capitão. Ajuda, capitão. Vai, ajuda. Vai, ajuda. Vai, virar canguru. Vai, aí, aí. Você vai ficar subindo e descendo. Assim, é isso. Você vai ficar passando de um lado para o outro. Dá um salto da seu. Meu Deus do céu. Vou dar cinco daqui a pouco, o seu gato. Sobe nisso aí, guerreiro. Sobe aí, ele vai de novo, passa lá por dentro. Tá achando que isso aí é o que? Um túnel. Não, tem nada do EB, quem fica parado. Vai logo, desgrama. Vai logo. Sobe aí. Não vai, senhor. Eu vou acompanhar, porque eu sei o que tiver isso. Aí, meu Deus do céu. Eu vou te bater muito, velho. Eu vou te bater muito. Vai logo, desgrama. Como é que tá o posto médico, guerreiro? Até então, tá inormalidade. Olha só, velho. Eu vou te matar, na moral. Não tem como, não. Foda-se, o senhor vai ficar até amanhã aí, viu? Sobe esse negócio de direito. Deixa eu te falar, você não vai conseguir subir, seu moço. Conta quantos tem lá. Você vai ficar aí até amanhã. Vai ficar aí até amanhã. Tem uma vaca ali, tem uma vaca ali. Guerreiro, tem que carregar, viu? Meu Deus do céu! O que é isso? Aê, aê, aê. Aqui não é um ataque de inimigo, viu, guerreiro? Você quer tranquilo. Que isso, outro? Puxa, rapaz. Nossa senhora. Ei, capitão. Calma, só. Eu tenho que tomar um check aqui. Só uma agulha. Agulha, 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 agulha. Agulha, agulha, agulha. Puxa esse dinheiro. Não levantar, não. Nossa. Estou ridículo. Meu Deus. O cara tá torto aqui. Calma aí, deixa eu acertar. Ai, 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 ai. Que que é isso? Agulha, ninguém quer. Agulha, ninguém quer. Caraquedas aqui no chão. Bom, hein, Gui. Tem que ter a ver, é isso, pô. Cadê o loto do paraquedas? Subiu. Deixa eu ver se minha água deu certo aqui. Meu Deus do céu. Ué, já pulou de paraquedas? Paraguem. Isso aí, isso aí. Isso aí, tá errado, senhor. Foi estranho isso aí. Tá aí, capitão, bom. Tá ensaiando aqui já, né? Vai, vai, rápido, vai, rápido. Pera aí, deixa eu pegar um... Caraca, o caminhão começou a voar, meu Deus do céu. E aí, tá machucado. Vamo, 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 agora é o começado agora. Pera aí, alô. Venha ver como é bonito. Venha ver como é bonito. Venha ver como é bom, como é bom. Venha ver como é bom, como é bom. Vê a nossa nação. Vê a nossa nação. Esquerda, 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 direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, foi arraia do dia que o guerreiro se lançou. Não, arraia do dia que o guerreiro se lançou. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Toda hora que a gente vai fazer uma parada, mano, acontece, eu vou meter bala, eu não vou atuar, não. Eu vou ficar daqui pra meter bala, vai, vai, pode ir. Vai, avança, avança, que se der o problema, pelo menos eu tô aqui de cima mirando já. Tô subindo esse porra desse caminhão aqui. Eu já era fugido da modalidade, pode atirar, possível? O que é isso? Não consegue pegar, mano? Olha essa merda aqui da seu. Ué? Olha essa merda aqui. Meu Deus do céu, calma aí, calma aí, para aí, para aí. Estão buscando. É sério, ele vem. Está lá embaixo. Ah, ele vai fugir, ele vai fugir. Olha o tanto do guerreiro atrás dele. Paranão, paranão, paranão. Senhora. Aí, pegaram o cara lá. Caralho, velho. O cara vai desmachar o cara. Segura, segura. E não havia nada aqui que pudesse combater. E não havia nada aqui que pudesse combater. Tamanha a violência do ataque pequeno. Tamanha violência do ataque pequeno. Abraão. 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 Desce e continua Batalhão P é tropa operacional O nosso capitão é osso duro de Rue O nosso capitão é osso duro de Rue Não olha pra ele, ele vai pegar o si Eu acho que o Mendes teletransportou Não olha pra ele, ele vai pegar você Cadê o Mendes? Eu acho que ele teletransportou Não temer ninguém O nosso capitão é isso ai, vai, continua Ele é audaz e atira muito bem Não ta mentindo não, é isso ai E atira muito bem Chacalaca, chacalaca, chacabum Como a chama do Brasil Eu entendi que foi a porra nenhuma Põe na grenada Põe na grenada Só se conquista Só se conquista Na formação básica para que dista Na formação básica para que dista Aluno PQD diz em boca na porra Esse ai sabe cantar as música ai mano Eu não faço nem ideia, só vou seguindo aqui Jeb direto dá um chute e sai levando Jeb direto dá um chute e sai levando Curso PQD Futebol americano Curso PQD Futebol americano Pra cantar com a gente tem que saber uma canção Tenente da Silva Cumpra essa missão Tenente da Silva Cumpra essa missão Só que eu não vou cumprir Porque aqui que ta formando é vocês Vai Mas eu não vou cumprir Não é pra você repetir não bisonho Vai logo outro Cara jogando meu peito Vai pra cara do carai porra Todo mundo ta vendo aquela pedra Ta vendo todo mundo Ta vendo esse morrinho aqui ó Lá na frente ó Bico daquela pedra ó Todo mundo viu ela Visualizem Olhem ela que lá é o ponto de Do senhor saltar viu O senhor não tem que parar lá Tem que aterrissar lá Aterrissar lá e depois saltar de novo E depois vai saltar em outro local que eu vou informar Então se alguém saltar errado Falando que eu não sabia Tem porque alguém falar isso? Não senhor! Todo mundo sabe não tem dúvida Todo mundo viu né? Sim senhor! Sim senhor! Bom Positivo Vai corre corre É isso ai mas que esse racho ta me quebrando já Toda hora fica falando de um monte trouxa Vambora guys Oh oh sem ficar indo na barreira É vai cara Vai tirar a arma da mão ai Tirar a arma da mão É ele veio de teimoso mesmo Devagar aqui devagar aqui Sem empurrar Olha lá o ponto certo da onde o capitão vai pular hein Ó senhores O salto tem que ser feito Desse local Ali ó Vocês podem ver que assim que vocês saltar Vocês vão ter que abrir o paraquedas E tentar pegar a atitude pra chegar no local ok? Sim senhor! Ó o vento ta propício Eu dei uma olhada nas condições do vento Acabou o gosto senhora Não tem o que temer Certo? Eu vou realizar o salto e vou aguardar os senhores lá Vai ter o flare lá pra indicar os senhores tá ok? Deixa eu conferir e ver se ta bem amarrado no paraquedas tá? Corre e pula Ele vai parar lá no ponto certinho Só esperar Eita Também to vendo isso ai Parece que Deu tremedeira Deu tremedeira Ta bem capitão? Deus ta forte Ixi Ué Ué Capitão? 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 Ué Ele ta fora do lado senhor Ele ta fora do lado Calma acho que aquilo ali Eu não sei como explicar não Tem que esperar um tempinho Tem que esperar um tempinho É A gente já ta aqui O capitão pulou aqui Mas aconteceu algo que não da pra explicar não Acho que ele achou uma barreira aqui no céu Eu não sei se ta parado Já fica sede que ele naquele local Tem uma parede de invisível Cuidado Chegou o velho que eu tô aqui guerreiro Tá tudo certo guerreiro Pô Aparentemente Eu não sei eu Tenta chegar embaixo e continuar andando Tem uma pedra ai dentro viu Que as caras aqui A do capitão tinha uma pedra Ele parou no meio do meu Ah tá Então vou esperar o capitão ai Deve ta indo lá ir no local Será que foi ali chilena que cortou ele ali naquela hora? Eu acho que foi Ou Paraguia senhor Pode ir crer O problema é que eu não vi a raia aqui no alto aqui É Só se ela tiver bem alta né O cara ta atorando o que é um avião porra Eu acho que eu acho Tem como cortar um avião com um negócio desse será? Tem Tem Sério? Tem Tem Pode canivete Você rar uns canivetezinhos Bota aquelas colinhas na linha Talvez chilena Meu Deus Eu sei que tem muita gente que anda de moto que morre por conta disso Senhor Não tem chance de ser pipa transparente? Ou pode diamante Que que é? Eu espero o guerreiro que eu ando de moto Pipa transparente? É bom Pipa transparente? Tem Tem pô Assim de prática Eu tenho vontade de mandar você correr aqui e virar uma pipa pra nós agora Ai vai virar linha transparente entendeu? Você vai virar pipa sem linha agora Sim senhor Pela forma que ele foi eu ainda acho que foi ZT Eu também Eu também Ele foi abduzido Mas ele vai aparecer aqui no meio de nós aqui ó Ele vai descer da terra aí ó Descer lá da terra não? Do céu né? Descer da terra senhor Vai que lá em cima tem outra terra? Não sei É verdade É verdade né? É verdade que Papo de doido da porra essa aqui É a terra prometida Pois é Os senhores Terra doido Tenente Tenente Eu acho que a gente ta começando a delirar por conta desse salto viu É por causa da altitude pô Altitude É O ar começa a ficar rarefeito Tem que Exatamente Vai lá Matheus Vai lá ô Matheus Começa a soprar aí vai Começa a soprar Vai Começa a soprar pra nós poder ter ar aqui vai aí Não na minha cara Não na minha cara Eu quero o senhor Ah senhor na minha cara não ô pai Sim senhor Mas se ele é só pra senhor Ele vai tá Guero Guero vai rodeando Então mas vai rodeando aqui Pra todo mundo inteiro É pior ainda não é oxigênio É cascarbone Não mas eu quero matar vocês logo uma vez A vida A vida A vida Não é vida A motivação vai Sim senhor A vida não é vida Se você não tiver vida Reflitam Brasil Brasil mano Essa daí Essa daí Fizou louco Senhores só pra melhor não tem de mim Não tem vida se você não tem vida É isso? Brasil Que é isso? Senhores a palavra vida Não senhor Não senhor Eu estava dirigindo o tucano nos treinamentos Certo? Eu tenho essa palavra pra cabeça Senhores Oh 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 Corrente de ar muito forte senhores Aqui ó Brasil viu senhor Brasil viu senhor Olha lá ele lá Olha lá vindo lá Chegou no Japão né Tá aqui Tá vindo aqui ó Tá chegando aqui em cima de novo Aí ó Aqui bisonho Ele está descendo aqui ó Aí ó Aê 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 capitão Excelente capitão Não foi ET não né Não 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 Mas Não sei vocês viram Foi tipo um furacão aí que passou agora Sim A gente tinha achado que foi uma filha transparente A gente achou que era um ET Não Agora já estabilizou Agora tá bom Agora tá bom Agora tá bom Pagani ele tá com medo Ele tá querendo ser o primeiro a pular Não senhor Como é Quero ser o segundo senhor Pagani Pagani agora não tem erro Pagani Sim senhor O que tinha que acontecer aconteceu comigo Sim senhor Entendeu? Ô da Silva Vou fazer o procedimento de novo Sim 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 Pagani tá falando bom bom Mas ele tá com medo Tá eu tô vendo a voz dele minha tremula Tá com medo Quer voltar correndo Pagani? Não vai ganhar Não vai ganhar a pular não Não vai ganhar a pular não Não senhor Pagani Cê já é o primeiro Pagani Capitão você não quer deixar já uma equipe médica nessa direção lá embaixo não? Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar Tem que deixar porque pelo menos uns quatro aqui vai hein Sim senhor Olhem e aprenda Positivo Sim senhor Brasil Olhem e aprenda é foda Um Brasil Admira sua coragem senhor Foi 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 Aí ó Ucrânia Ucrânia Hashtag Ucrânia Só esperar Só esperar Quando ele chegar lá Aí eu vou Mandando vocês pular Se você conseguir dar a volta aqui ó Cê já consegue visualizar o bico do papagaio É ó lá É ó lá E agora só ir controlando paraquedas Daqui dá pra ver já o biquinho lá Vem 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 Bora senhor Não 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 Acho que tá querendo enxergar lá a ponta lá Tá pra empurrar aí Guilherto Deixa eu ver mais Chega mais perto aí Chega mais perto Chega mais perto Mais perto Mais perto Agora corre e pula Corre e pula Ae Bom bom Próximo Calma 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 Que isso pode se chocar lá na hora de chegar né Ele que se vira né Ele sabe pra onde fica Eu acho que ele vai lá para o Paraguai Deixa ele Deixa ele Deixa ele O senhor tá conseguindo ver ele ai capitão E agora ele vai recusar paraquedas Negativo sem visual Ele tá na sua frente ai Parece que ele tá no lado do outro lado lá Acho que ele foi no Paraguai Olha ele ai na sua frente Chegou a bater no senhor Poxo tá doido Mas o Pagani foi lá no outro lado pô Tá na área de guerra Ele chegou a bater no senhor Sim senhor O Pagani foi parar de guerra eu acho Esse aqui tem um aqui indo para o Paraguai viu Ah tá retornado Olha aí era o Pagani É ele guerreiro É ele Tu quer ir para o Paraguai Pagani Que que é isso Pagani É o outro também porra Eu tô entendendo nada Pô guerreiro vai para a direita guerreiro Por que você tá querendo ir para lá Eu tô entendendo A pedra tá aqui embaixo na nossa direita pô O cara tá indo lá no Paraguai e voltando Impossível É você que quer fazer isso Negativo senhor Ah tá bem Quero não hein vai Na verdade eu quero Vai vai Ah vamos esperar um pouquinho Que aquele ali tá bem alto hein Porra ele vai para a lua aquela porra ali De cara ali Senhor Só para pegar o bizu Poxo ali em cima Vai abrir bem grande a curva certo E vai ali em cima Cara eu não sei porque que ele tá pegando essa altura É só você pular reto Acabou de ser morto Quando você for reto só vira direito O negócio tá na nossa direita aqui velho Positivo Vai É porque eu não sei porque que ele tá indo lá no Paraguai porra É voltando Vai pode ir Pode ir senhor Vai Farias vai Gente para aí capitão Não foi só para ver se o dedo tava 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 O dedo tava Da vira direita já aparece Caralho Porra eu não entendo Eu não entendo que que é Que que é essa curva gigante Que que é Que que é Que isso cara Eu não sei Eu não sei capitão O senhor falou que é para ir na área do Paraguai e depois voltar para cá Não Negativo Eu não falei nada disso Eu não tô entendendo essa curva gigante que eles estão fazendo Pode ir Vai pode ir Estamos desafiando o mesmo senhor É Que Deus Responde viu Responde Responde ele meu Hadjig Básico É isso aí do Raidu Básico isso aí Agora espera Vamos esperar aí que Sim senhor Você ficou por último ainda velho Sim senhor Caralho Eu tô achando que é tua hein velho Na moral todo mundo que pula aqui sempre se ferra Acho que é tua hoje hein velho Mas eu vou conseguir sim Eu acho que é hoje hein Tomara Tomara que você consiga Sim senhor Não vai O sétimo guerreiro chegou Morreu 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 Meu Deus Oitavo tamo no visual Ó Capitão Acabei de ver um pulo Que eu não acredito que deu certo Meu Deus do céu Nossa senhora Tá bem esse guerreiro Tá indo aí com uma bandeira da Ucrânia aí Agora eu vou pular Caralho Deixa eu mostrar para vocês ali onde eles tem que cair ó Cara a pedra tá aqui mano É aquela curva que os caras fazem eu não sei para que A pedra tá aqui na nossa frente Guerreiro Tu tá indo para o Paraguai guerreiro Tem igual a dificuldade dos caras de pular aqui velho Aqui a parada Guerreiro tu tá indo para o Paraguai guerreiro O inimigo vai capturar se eles vieram para cá Perdeu 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 O Raidu fez Eu mandei você fazer a mesma coisa E tu foi lá para o Paraguai Não fui não senhor Estava fazendo a curva Aquele pulo que você deu Como é que você saiu vivo ainda Seu coração foi no seu olho né Meu Deus Eu já vinha treinando esse pulo senhor Já vinha treinando né O cara pulou desse jeito Meu Deus Meu Deus Para aí deixa eu tirar essa algema aí Por que que tu foi reto lá naquela pedra lá do túnel Não senhor Eu fui reto não senhor É que Foi não Por que que toda hora que eu falo que você fez uma coisa que você fala que não fez Mas fez Não senhor Mas é que Pra visão do senhor parece que eu tô indo para o centro do Paraguai Ah é Ah entendi Aí o Raidu eu vi ele pular e caiu certinho Virou a direita rapidão Eu tô doido né Vamos ver o próximo pulo aqui Esse próximo pulo aqui acho que alguém morre Fala isso não senhor Fala isso não senhor Fala isso não Fala isso não Bota o paraquedas aí senhor Bota o paraquedas vai Senhor meu codos saiu ali senhor Ah que se dane socorro Você é Olha se não tem Olha se não tem Olha se não tem Ô seu demônio Só teve uns 3, 4 aí que causaram certinho O resto pelo amor de Deus Que isso? Só 3 ou 4? É o resto Eu perguntei aqui e falaram que não Tudo certinho É o que? Tudo certinho Os demônio caindo de cara aí quebrando o dente Meu Deus do céu Os caindo lá em cima Ô da Silva O Rodrigues caiu lá em cima ó Ali na Ai meu Deus do céu O que é capitão? Dá essa instrução agora É a próxima capitão Em vez de ficar um de cada vez já vai pulando atrás né? Sim sim agora é correr e pular Tipo no avião né? Isso Brasil! Um dos ok vai pulando Senhor Senhores prestem atenção Verifique que o capitão vai ser atipuzido agora para essa terrestre agora Vamo lá Pedi um pouco o controle da ciclotom Espera que eu estou sob duas rodas aqui Gui Está confuso Vocês viram o que tem que fazer Olha lá onde ele está indo Está vendo né Ele vai virar agora para a direita E vai subindo Vai parar lá na estrada agora Pronto pronto Chegou na estrada Chegou certinho Parece que caiu de barriga Subiu parou lá entendeu Sim senhor Então faz uma filinha vai Filinha 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 vai Que que esse idiota já pulou Eu não entendi isso não Já deixa vai vai agora vai O palhaço Tem que ter uma desgraça Meu Deus do céu Acho que Acho que Vamos ver ele vai chegar ai Calma Tá chegando Tá chegando Ele vai pelo menos a localização para ele Ah tá indo ai Caiu 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 meu Deus Quero que vocês caiam mais em cima entendeu Eu vou ser o ultimo aqui hein Todo está de paraquedas Capitão pode liberar Liberar Sou birds Vai primeiro vai vai primeiro Segundo vai corre 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 também vai Vai p**** vai ficar parado o desgrama Vai 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 bye vai 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 logo também, vai 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 ai cara que se dane esse cai de cabeça Eu fui, eu não sei o que aconteceu não, tem o visual dele aí da Silva? Eu não vi, caiu aqui embaixo, vou voltar. Caiu o guerreiro, lá na frente. Pode descer, capitão. Nossa, o guerreiro caiu aqui embaixo também. Eu não vi onde caiu. Lá embaixo na água, caiu, também está desmaiado. Qual a direção? Ah, vi, vi, vi. O guerreiro é desmaiado lá embaixo, vi, eu vou. Meu Deus, vi que chegar no estilo. Tá, eu estou aqui nele aqui, eu vou ajudar aqui. Qual o QTH do primeiro que caiu aqui? Tá, calma que eu vou tentar ajudar ele aqui, tá bom? Pode descer, capitão. Nossa, se eu descer aqui, eu vou sair enrolando também, velho. Foi praticamente debaixo da pedra aí, ele pulou e não estava com paraquedas, parece. O primeiro aqui, eu estou nele já. Ah, sei lá, tio. Ah, o general está indo no da água, então. Calma, calma, guerreira, calma, guerreira. Como que eu vou fazer para te ajudar, calma? Primeiro eu vou te tirar daqui. Ui, opa, opa. Consegue fazer o procedimento aí, ô, tenente? Sim, sim, sim. Não deu bom isso, não. Aparentemente ele está resmungando, parece que ele está vivo ainda. Se não me engano, aqui é o Farias. Eu acho que é o Rocha aqui, se eu não me engano. Bateu na rocha que tem aqui embaixo. Eu farei, eu falei, eu farei, já é bizonho. Ai, bizonho, acorda, 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 vai, vai. Com certeza que não botou paraquedas, esse bizonho. Ai, acorda, bizonho, acorda. Aqui é B, é B. Sorte que aqui é baixo. De guerreiro da entrada A, B. Caceta, mano. Aqui é alto qual o caralho, mano. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele abriu paraquedas e cortou. Eu não sei, você que deveria me explicar. Não sei se você abriu paraquedas. Eu lembro, uma coisa que eu lembro. Meu paraquedas enrolou no guerreiro que estava embaixo e eu caí. Ah, entendi. Vai pelas pontas, não vai direto. Deixa eu ver se a gente consegue descer daqui agora, que eu tive que parar aqui agora. Tá, me segue aqui. Caiu. Sim, senhor. Cadê o pessoal da saúde aqui embaixo? Desce aí. Aí, vem vindo aqui. Não sei nem se dá para a gente descer aqui, mas se vira, mano. Vamos seguindo. Parou. Aí. Opa. Aí. 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 Cuida desse aí, que esse aí está machucado. O outro, aparentemente, aí se enroscou com outro guerreiro. Se enroscou? Eu vi que nem abriu paraquedas. Ele nem abriu? Eu lembro. Sim, senhor. Eu estava com paraquedas. Eu lembro. Sim, senhor. Eu estava com paraquedas endemoniados. O da Silva. Sim, senhor. Vocês vão trabalhar muito, viu? É. O próximo salto vai ser sem condições, viu? Tem certo. O pior aí. O da Silva. Eles não conseguiram fazer isso aqui, da Silva. Que era recta. Era só pular. É reto. O negócio é reto. Pulou e para cá. 3 vai pegar. 3 vai pegar 3. Você que está comandando o pelotão aí, ô guerreiro? Oi? Não, senhor. Eu estava de frente com eles aí. Eu achei que era. Eu te pedi permissão aqui agora. Tem certeza? Tem? Não, não. Eu estou só ralado. Tem que carregar. Tem que carregar alguém e você quer ir se machucar, né? Ah, vai botar na sua mão. Cadê o outro machucado também? Carrega o outro machucado. Vai, ó. Carrega o outro machucado. Estou só ralado, senhor. Estou só ralado, senhor. Está só ralado. O senhor me deve, querido. Brasil? Some. Ei, rapaz. Morre. Quase morre ali, viu? Vambora, vambora, vambora. Tem que ir rápido daí, velho. Mas quem morreu foi o bandido. Mas quem morreu foi o bandido. Dentro do meu leito sofri uma emboscada. Dentro do meu leito sofri uma emboscada. Tinha dois traficantes com a UZ engatilhada. Tinha dois traficantes com a UZ engatilhada. No meio do tiroteio um PQDA assim surgiu. No meio do tiroteio um PQDA assim surgiu. Matou os dois bandidos com três tiros e sumiu. Matou os dois bandidos com três tiros e sumiu. Matou assim, bando de visões do carai. Estou agradecido, pois ele me salvou. Estou agradecido, pois ele me salvou. Agora eu sou o PQDA e serei seu sucessor. Agora eu sou o PQDA e serei seu sucessor. Vem Jesus de um mar. Eu vejo um indigo. Eu vejo um indigo. E ele vai me notar. E ele vai me notar. Eu viro na cabeça. Eu viro na cabeça. E atira sem errar. E atira sem errar. E atira sem errar. Falei que essa prova vai ser difícil. Vocês vão ter que passar dentro da hélice do helicóptero. Ele vai estar rodar solando. Vocês vão ter que pular e passar por dentro. Se for triturado, acabou. Por dentro da hélice da aeronave. Nada disso. Eu sempre sou o último. Eu tenho que ficar olhando, entendeu? Ah, sim senhor. Vai, vai. O cara vem aí. Conseguiu subir? Conseguiu subir aqui. Eu vou subir também. Pronto. Bora, bora, bora. Quem é o bisono ali? Eita, porra. Sei que você... Virou um renkoque agora, porra. Virou um renkoque. Virou um puro. Eu treinei um canguru. Entendi. Vamos lá. Estão os nove aqui, tá, né? Eu já estou com medo, Capitão. Já estão com medo? Ah, falei. Eu dei um spoilerzinho, né? Que eles têm que pular por dentro da hélice ali. Bom, bom. Pelicóprio. Vamos lá, senhoras. Esquerda. 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 Esquerda direito. Esquerda direito. Esquerda direito. Esquerda direito. Ai, meu Deus do céu. Você quer descer lá embaixo, bisonho? Corre logo. Vai. Vai, bisonho. Corre. Corre. Qual que é o QRA desse guerreiro? Parece ser o Mendes aqui. Você está passando mal, não está não, guerreiro? Passando mal, altura. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Vai, Mendes. Corre. Ah, agora ele entrou no... Deve ser o ar, o ar aerefeito aqui. Está vibrando, guerreiro. Ae. Agora acordou. Tem que ter uma corretada mesmo. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu. É outro? É outro? Corre, bisonho. Corre, bisonho. Vai. Corre. Mais um cansado aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. É um para lá embaixo. O outro fica aqui. O outro fica aqui na ponta para morrer. Cuidado, capitão. Ela subiu, subiu. Foi para o céu, para o inferno. Sei lá. Vamos esperar aí. Aguardar a guerreira aí. Isso. Vai atorando nessa hora aqui mesmo. Vai atorando aqui mesmo. Senhores, a Silva já deve ter falado para os senhores. Esse salto é erro zero. No salto. Acompanha aqui devagarzinho, senhor. Devagarzinho. Não me corri, não. O senhor tem que pegar um 45 graus e mirar a sub-oeste para o vento, senhor. Aí o vento vai bater e vai levar até lá. Tem que fazer queda livre também, guerreiro. Aí, ó. Deixa eu ver. Hum, se passasse um furacão agora, chegava lá, hein. Se é. Vai pegar na água. Tinha que passar um vento mais forte. Cadê? O guerreiro que está na frente aqui. O guerreiro que está na frente. Esse guerreiro que está na frente. É do seu lado. Esse aqui. Vai sopra, Cabo Souza, para ver se chega, guerreiro. Vai, quando eles dão um tiro. Vai, sopra. Vai, vai. 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 Quase, guerreiro. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. É que o vento está... Vou te tacar no mar depois e ficar uns 10 minutos lá sem respirar. Vou ficar aqui na parte de baixo, guys. Porque esse pessoal vai pular e vai cair de cara aqui, velho. Eu tenho que ficar aqui para poder ver, ó. Ó, aqui, ó. Quando eles pular, eles vão cair de cara aqui, ó. Vai ser engraçado demais, velho. Vai ser engraçado demais, velho. Vai ser engraçado demais, velho. Novamente. Pulou. Puxa a corda do paraquedas e já começa... É importante essa parte aqui, hein. Sim, senhor! Vocês vão dar de cara na pedra. Sim, senhor! Acompanhe, senhores. Eu vou... Como é que vai ser isso aí, capitão? Você vai? Vai chegar lá e depois eles pulam? Como é que é? Eu vou, eu chego, começo a tacar os flare lá e... Ah, entendi. E o guerreiro começa a pular, viu? Sim, sim. Não, guerreiro. Deixa não. Retorna, sargento. Vai lá, fica do lado do guerreiro aí. Sim, senhor. Eita. Deixa não, cavalcante. Não deixa lá aí, cavalcante. Sim, senhor. Pede para ele engolir, guerreiro. Eu acho que deu ruim ali hoje. Ainda estou bem. Ainda estou bem. Só estou... Aí, viu? Susenta, capitão! Vocês estão vendo que é difícil, né? Senhores, isso pode acontecer se os senhores não prestaram... Isso foi uma demonstração. Foi uma demonstração. Sim, senhor. Foi uma demonstração, né, senhor? Sim, senhor. Exatamente. Ele está todo equipado lá para não se machucar. Olha a conta. O capitão sofreu danos aí, viu? De disparos. Ele pulou errado. Tem que pular aqui, na diagonal. Senhores, não tem desculpa, não. A saúde dos senhores está bem. Esse salto aí que o senhor foi inventar para os BQD. Vagueiro, mandar todos por fé, né? Vague novo, senhores. Esse... Eu não vi caíno, não, guerreiro. Um tempo aí que vai doer. Fica, capitão. Viu, senhor Brasil? Vai doer pra caramba, guerreiro. Vai. Vai. Essa direção aqui, na diagonal. Vambora, senhor. Aí, ó. Passou o bizu. Pega o bizu, meu guerreiro. É essencial o bizu. Eu vou cair! Acho que deu ruim de novo. Caiu de novo. Vai lá, Sadi. Tanta demonstração, senhor. Vai lá, Sadi. Vai lá, Sadi. Mas ele está bem, tá? Mas ele está bem. Mas ele está bem. Espero que ele está subindo. Esse aí é outro lugar que não pode, entendeu? Tô falando. Tô falando. Tô falando. Acho que pra lá, acho que é melhor. Ô, guerreiro. Deixa o Dazil vai demonstrar, guerreiro. Brasil. O Dazil vai demonstrar, guerreiro. Brasil. É bom, Sadi. Volta aí, volta aí, capitão. Bom, Dazil. Mostra pra ele. Vamos lá, senhores. Só imitar, é só imitar. É fácil aqui, tá? Isso é outro lugar. Vamos reto aqui, ó. Pulou, ó, ó. Eu vou cair! É fácil, meu Deus do céu. Guerreiro, mas eu falei que ia... Meu Deus do céu. Deixa eu tirar ele daqui do barro, guerreiro. Ai, caralho. Guerreiro do céu, cadê a senhora? Nossa senhora, sargento caiu também, capitão. Pera aí, guerreiro. Nossa senhora, Sadi. Calma, Sadi. Vai, guerreiro, vai. Que Deus abençoe, vai. Mas você tá indo reto aí mesmo que ele pulou? Tá bom, pode ir. Não é pra cá não, ó. Nessa direção aqui, ó. Posso ir. Posso ir. Calma, guerreiro. Calma, calma. Calma, calma. Cada um de cada vez. Vai, pula. Pode ir, senhor. Vai, guerreiro. Já foi, Tênis. Já foi, Sadi. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Já desceu, perda. Posso ir lá embaixo, sargento. Vai, vai. Posso ir. Ai, guerreiro. Desceu. Um. Eu vou cair. Foi outro. Foi outro. Outro que caiu, sargento. Vai. É. Vai, vai, vai. Você tava querendo ir. Vai. Vem cá. Calma, calma, calma. Vai lá, guerreiro. Eu vou cair. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Menos um, capitão. Já são três. Quanto tempo tá aqui, senhor? Você se quebrou inteiro, viu? Você tem. Vai lá embaixo. Eu vou tentar. Estão pulando. Três. São três. Já são três. Quatro. Quatro, guerreiro. Quatro. Agora foi a Elisa, viu? Eu vou cair. Eles estão quinto. Cinco. Quinto, guerreiro. Quinto. Eu falo, Dacil. Tá ruim. Vai, guerreiro. Vai, alguém vai, alguém vai. Isso, Farid. Agora vai. É cinco. Não tem como, guerreiro. Não é demonstração. Seis. Seis, já foi. Já foi seis, guerreiro. Não tem como. Tem como. Tem como. Tem como. Eu fiz isso aqui. Impossível. Vou pulei isso aqui. É aqui, ó. Comigo deu. É aqui, ó. Nessa reta. Oito. Tenente, deixa eu passar isso. Vai. Pula, garoto. Eu acho que pegar muito a velocidade é pior, mas vai. Eu acho, mas vai. Não, não, não. Vai, Farias. Vai no seu tempo. Vai no seu plano. Brasil. Eu vou ter que mostrar como é que faz. Tem um chegando aí embaixo, rolando alguém aí, ó. Vai, Farias. Agora foi. Agora foi. Farias conseguiu. Foi, foi. Mesmo pulo aqui, ó. Olha aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Vai nessa reta, tá vendo? Não pega muita velocidade. Vai. 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 Não pega muita velocidade. Corre e pula. Vai. Vai, garoto. Boa, garoto. Ae. Boa, capitão. Dois últimos conseguidos. Ah, eu também vou agora. Vai, Darcy. Eu vou ficar aqui, vai. Eu sei. Qual o seu que tem a galinha? Ah, pegaram o Bizu aqui, viu. Os três últimos conseguiu. Tô aqui junto à inscrição, viu. Caralho, foi só que a gente caiu na montanha abaixo ali, velho. Tá, porra. O capitão caiu duas vezes que eu posso cair uma, né? Pô, parece que eu tomei um bandão, cara. Não é a maior coisa que eu puxei quando eu pulei, velho. É aquele que não tá conseguindo nem sair daqui, ô comando. Você tem ação. No meio de cedido, senhor. Brasil, Tenente. Boa, boa. Brasil, Tenente. Brasil, Tenente. Aí sim, é. Que eu nunca caí, que eu treinei, senhor. Rapaz, antes de pular isso aqui, eu pulei cinco vezes e não errei nenhuma. Meu Deus do céu. Cinco vezes. Na hora que eu pulei, parece que eu tomei um bandão, porra, no céu. Boa, Mendes. Boa, Mendes. Vem descendo. Caralho. Vixe, parece que... Parece que... Tô todo ralado da... do... do... do salto. Você também caiu uma vez? Caiu uma vez, ali no rio. Aí, Mendes. Só descer aqui. Aí. Não caí nenhuma, senhor. Boa, boa. Você não caiu nenhuma vez? Não, senhor. Mas você foi o último, né? Pegar o bisu, né? Sempre, né, seu palhaço. Porque eu tô ligado. Tô sempre o último. Sim, senhor. É que eu quero saber como se meus combates estão bem. É, sei, sei disso. Cê... Cê é malandro. Cê gosta de ver tudo. Caralho, Mendes. Cês iam jogar nós na água, agora. E aí, Mendes. Caiu umas quantas vezes ali, Mendes. Só uma, senhor. Tá bem machucadinho aí, hein. Não sei. Ó, Mendes. Tu... tu... Teve um ralado aí sinistro, né? Ô, Mendes. Parece que bateram na tua boca aí, porra. Não sei lá. Tá com ralado na boca? Tá com ralado aí. Não me deu. Eu saí... Entendi. Usar uma bola aí. Mais ninguém chegou aqui ainda? Tem quatro guerreiros lá. Aqui em cima tem quatro também, ó. Vai acabar os paraquedas, senhor. É. Será que eles vão ter paraquedas? Parece tudo. O senhor, uma pergunta. Se eu levantar aqui o cargo? Ó, eu vou falar sincero pra você. Eu tô torcendo que sim. Não, senhor. Aham. Que isso? Aê. Basicamente. Bom, bom. Brasil, senhor. Aê. Bom. Quantos guerreiros total aí na ilha? Já estamos em... Cinco, seis, sete, oito. Porra. Tá sentado no vento aí, porra. Eu tô vendo que ele... Ele tá fazendo um... 23 vezes aí, guerreiro. Que isso? Eu falei que ele é da merda? O capitão. O mesmo batão de cara na nossa pedra aqui caiu na água. A ilha de 35 metros quadrados e o cara caiu aqui. Meu Deus do céu. Ai, Du, que que é isso aí, Du? Meu Deus do céu. Aquele pulinho ali é tenso. Falei com vocês. Aê. Tenente, senhor me empurrou, Tenente. Eu te empurrei? Eu tô sentado aqui. Ué. Tá doidão, porra. Eu acho que o Tenente tá aqui de boa. Eu tô sentado aqui desde... Tem meia hora, porra. Acho que ele bateu a cabeça nas quedas, senhor. Ele tá querendo virar minhoca, porra. A gente viu o senhor batendo a cabeça na pedra, viu? Ele bateu... Ele bateu... Ele bateu... Virou, virou Aladdin, porra. Tá peladinho. Tá bom, guerreiro. Tá igual o Mendes aqui. Não sei nem como é que ele tá sentado desse jeito, porra. Incrivel, Mendes. Tá flutuando essa porra. Tá atorando a gente aqui, Mendes? Vai, Mendes. Ele tá atorando. Ele tá atorando. Se eu levantar, vou dar uma porretada nele. Mendes! Aêêêê! Tá bom. Tá se apanhando com o pé, né? A bunda dele tá no céu. A minha tá manchada também, que nem a dele, é isso? É, tá. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Desgraça. Marcha da vitória. Senhores, é o seguinte... Quem foi o recordista? Oi? Quem foi o recordista? Foi o Souza? Ei, senhor. Entre o Souza e o Raidu. O Raidu tentou três vezes pra conseguir na quarta. O Souza foi quantas? Trinta e um, eu acho. Foi na quarta, né? Pra conseguir na quinta? Hum... A mineradora, ok? Até secultão lá de novo, tá vendo? Sim, senhor. Seguição, senhora. Bora, bora. Corridinha, eu quero ver corridinha. Vai, corridinha, corridinha. Arma na mão, arma na mão. Tá com medo de água? Tá com medo de água? Tá com medo da água? Tá com medo da água? Vai! Mais alguém? Bora. Nossa, quase que eu bato de cara ainda. Rápido, rápido. Vai ficar parado aí? Playstation por um fuzil. Troquei meu Playstation por um fuzil. A minha coca-cola é água quente do cantil. A minha coca-cola é água quente do cantil. Agora a gente tá voltando, né? Vamos voltar lá pra parada, né? Como eu falei pra vocês aí. E vai ter o último salto, que eles vão ter que pular lá dentro da base. Esquerda! Esquerda e direita! O cara perdeu a mochila ali, agora que eu tô vendo. Parem de corridinha, porque agora é íngreme, senão os senhores vão ficar caminhando. Corrida. Bom, senhores. Bom, senhores. Voltamos aqui, guys. Último salto. Último. Agora é o último salto dos senhores. Junta aqui, todo mundo. Agora é o último salto dos senhores, antes da formação, certo? Ah, vá. Bom, senhores. O local de salto, só existe um aqui nesse morro. É o local onde os senhores saltaram, certo? Vai ser por ali. A dificuldade. Os senhores vão ter que atravessar o morro, certo? E vão ter que cair no alojamento de entrar em formação. Lá no meio. Lá no meio. Sabe aquele meiozinho? Tem quatro barraquinhas lá, você vai cair no meio, lá no alojamento. Lá no meio, entendeu? Vão cair no meio, certo? Tem que pular ao contrário, senhor. Pular pra cá, ó. Pula nessa direção e vai fazer a curva. Você vai pular nessa direção e vai fazer a curva em cima do morro aí. Tá entendendo, velho? Nossa, olha como é que tá o clima, cara. Tá chovendo pra uma desgrama, velho. Não, não. Ó, vem aqui. Bota paraquedas aí, hein. Bota paraquedas, hein. Vai ser que nem aquele. Vai ter que ser pra cá, ó. Tem que ser pra cá. E tem que fazer o retorno. Rapaz, vai bater um raio na nossa cabeça aqui daqui a pouco, velho. Meu Deus, velho. Tá um escuridão do caralho, galera. Isso aqui não tem iluminação? Meu jogo é escuro, vocês sabem, velho. Não, essa aqui não. Não ajuda não. Nossa senhora. Aqui não. Aqui vai bater de cara no morro se fizer isso, velho. Exatamente. Senhor! 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 Demônio. Você já sabe o que fazer, né, Pagani? Já sabe, né, filho? Vai lá, vai lá. E abrir o paraquedas rápido, senhor. É, é importante abrir o paraquedas, vai. Pega a posição. Só esquerda, hein. Aqui, ó. Pega a posição aqui. Não consigo enxergar, filho. Não consigo enxergar nada, senhor. É importante olhar aí. Não consigo enxergar nada, senhor. Não tô vendo nada. Nada! Que isso, tá? Dá pra ver, dá pra ver. Que isso. Não consigo ver, senhor. Vocês não conseguem ver nada aqui? Eu consigo, senhor. Calma, senhor. Então. Pula em onde o senhor tá, né, senhor? É, exatamente. Tá aqui pra lá, ó. Pra lá. Eu puxo, senhor. Pra lá, ó. Que eu tô olhando. É pra onde 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 eu tô olhando. Vai. Pula e puxa. Vai. Brasil, senhor. Vai. Puxou. Puxou. Agora vai contornando pra esquerda aí. Perto. É. Agora cuidado bater o pé na montanha, hein. Cuidado, vai. Cuidado. É difícil de enxergar a montanha aí, filho. Hum. Tô achando que ele tá muito baixo. Ele tá... Ele vai bater, ele vai bater. Também. Hum. Foi, foi, foi. Atravessou. Atravessou. Conseguiu? Conseguiu. Boa, bom, bom. Boa, Pagani. Boa. Boa, Pagani. Boa. Quem é o próximo? Ih, eu acho... Eu acho que você caiu, hein, Pagani. Foi, não? Arrebentou, senhor. Nossa, eu acho que o paraquedade arrebentou. Arrebentou? Será que é por causa da chuva? Arrebentou. Eu não sei. Ele acabou soltando, não, senhor? Pagani, você pode falar no rádio, Pagani. Positivo. Vamos fazer uma busca. Boa, boa. Boa. Essa vez ele não caiu, não. Ele não caiu nenhuma vez, senhor. Até agora. Vai, você não caiu nenhuma vez ainda. Lógico, você é sempre o último, né? É, vai lá, demônio. Esse bizonho sempre é o último. Aí. Vamos tomar um capote agora. Vai lá. Vai lá, Dacil. Vambora, vambora. Tranquilinho. Eu sou diferente de todo mundo. Eu pulo aqui, ó. Eu já corto aqui já, ó. Os caras pulam lá, lá do outro lado. Lá é fácil, pô. Eu quero ver eu cortar aqui onde eu for, pô. Vambora. Vou chegar primeiro que muita gente, hein. Ó. Vou tentar pegar a velocidade e vou cair lá no frente. Olha que muita gente. O pessoal dele, meus senhores. Tem o Brasil aqui. Ele tá no meio da montanha. Ele caiu por aqui, ó. Vamos aqui. Pagani. Pousa aqui. Pousa aqui. Eu pousei aqui. Bateu saudade. Bebe, deu um tempo em que a gente exameu. Era verdade. Eu nunca percebi. Não deu a dor. Nós aqui um acertou a cara da Elisa e outro caiu fora. Por que você não quer voltar atrás. Eu tô sofrendo. Vai. Pô, caiu. Pô, caiu. Pô. Paz, viu, senhor? Pô, bem-vindo, sabacassu. Tá bom, Guero. É isso. Tive que pegar o helicóptero lá pra fazer o resgate ali, ó. Meu Deus do céu. Vai dar merda. Não, não, não. Eu quero que vocês vêm aqui pra direita pra subir. Porque não dá pra pousar, não. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem, vem, porra. Vem aqui, Pagani. Vem aqui, Pagani. Vem aqui, ô demônio. Meu Deus do céu. Vou descer aqui, pera aí. Vou descer. Porra, bicho é burro, porra. Volta e deixa ele aqui em cima. Vai virar peregrino, caralho. É isso. Vem, vem, filho. Sobe, sobe. Meu Deus do céu. Bom, Dacil, vou deixar ele lá em cima de novo, Dacil. Deixa ele. Pagani vai ter que pular aí hoje. Tá dormindo, Pagani, porra. Não, senhor. Pulei perfeito, senhor. Pulou perfeito. E como que rompeu aquilo lá? Pateu em alguma coisa aqui, senhor. Tem que iniciar aqui. Tem que bater alguma coisa. Tem que bater alguma coisa, não sei. Nossa. Vou deixar isso aqui, Ivo. Vou deixar isso aqui, e vou devolta. Largo mais. Vai se lançar. Vai se lançar. Vai se lançar. Venha ver como é bonito. Dá, silvão. Venha ver como é bonito. O tagamento, guerreiro. Venha ver como é bonito. Pagamento? Eu não sei por que eu estou pagando não, mas não estou pagando aqui, ôminha! Zero! 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 Que isso pagaram? Vai, vai nessa aí! Duas semanas e meia de treinamento, um pouco puxado aí Mas chegou a grande hora, senhores Eu, senhores, Capitão Oliveira, comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros Paraquedistas, apresento cerimônia que tem como finalidade realizar a entrega do Bulti Marrom e da Boina Grenar aos novos paraquedistas, senhor, por ocasião do treinamento individual básico do combate e do estágio básico paraquedistas, certo, senhores? Sim, senhor! Sim, senhor! Evidenciando coragem, força e fé, característica inerente aos paraquedistas do Exército Brasileiro. Eu, Capitão Oliveira, vou realizar a queima do Bulti Preto. Morte! Queima o pé preto! Queima o pé preto! Isso vai se espalhar! Isso vai se espalhar, pé preto! Queima o pé preto! Queima o pé preto! Há um inferno, o derrotado, pé preto nunca mais! Brasil! Brasil! Os novos paraquedistas do batalhão calçarão e colocarão pela primeira vez os sagrados símbolos que representam os paraquedistas o Bulti Marrom e a Boina Grenar. Primeira fila, execução. E aí, pessoal, todos de boina vermelha agora! Aí sim, não vou ficar como um alvo, né? Agora tem um monte de boina vermelha nessa desgrama. Brasil! Próximo! Só vou queimar a boina preta, a boina preta, a boina e o Bulti Preto. O derrotado pé preto nunca mais! Por favor, general. Brasil! Queima! 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 Queima o pé preto! Queima o pé preto! Mas já acabou o fogo! Guerreiros, sentido! Guerreiros, descansa! Para o canguru! Alto! Dois! Olha que demônio! Ô, general, estou me fazendo passar vergonha na cerimônia, general! Positivo! Levanta seus... Para o canguru! Alto! Dois! Fala três, quatro, seus demônios! É um! É um! Já está no um, dois e voltou para o um! A próxima eu queimo eles! Quase! A próxima eu queimo eles! Para o canguru! Alto! Dois! Três, quatro! Ah, bom! Dai-me, senhor! Meu Deus, ao que vos resta! Dai-me, senhor! Meu Deus, o que vos resta! O que vos resta! Nossa! Meu Deus, o que vos resta! É fete, tá ligado, né? É fete! Dai-me, senhor, meu Deus! Ao que vos resta! Dai-me, senhor! Ao que vos resta! Aquilo que ninguém vos pede! Aquilo que ninguém vos pede! Não vos peço e repouso nem a tranquilidade! Não vos peço e repouso nem a tranquilidade! Nem da alma nem do corpo! Nem da alma nem do corpo! Tantos vos pedem isso, meu Deus! Tantos vos pedem isso, meu Deus! Que já não vos deve sobrar para dar! Que já não vos deve sobrar para dar! Dai-me, senhor, o que vos resta! Dai-me, senhor, o que vos resta! Dai-me aquilo que todos recusam! Dai-me aquilo que todos recusam! Quero a insegurança e a inquietação! Quero a insegurança e inquietação! Quero a luta e quero a tormenta! Será a luta, será a tormenta? Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre. Porque nem sempre terei a coragem de vô-la pedir. Porque nem sempre terei a coragem de vô-la pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que os outros não querem. Dai-me aquilo que os outros não querem. Mas dai-me também a coragem. Mas dai-me também a coragem. A força e a fé. Vem, isso parece que você está chorando. A força e a fé. Alto, dois. Três, dois, quatro. Atenção, senhores. Não, volta lá e volta. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai lá. Igualzinho, igualzinho. Não dá mesmo, meu Deus, meu Deus. É o cara igualzinho. Meu Deus do céu. Gabo Mendes. Triga! Nossa senhora, guerreiro. Boa, 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 guerreiro. Parabéns, Silício. Agora é aluno, sargento. Tá doente. Nossa, ele é um aluno. Bom. Depois pede um soro ali pra gente pra melhorar essa sua diarreia. Vai ficar 100%, viu? Sim, senhor. Voltar pro lugar. Parabéns. Boa, guerreiro. Boa, guerreiro. Cabo Rodrigues. De monstro aluno. Sim, senhor. Essa é a história do Mendes. Sim, senhor. O general me deu a permissão de falar da minha opinião sobre o curso do senhor hoje. Ah, positivo. Então, vou falar pro senhor aqui que eu não achei muito lá essas coisas, esse curso de hoje. Então, a partir de hoje o senhor não é mais capitão do Exército Brasileiro, correto? Correto, senhor. Sou tenente? A partir de hoje eu sou o major do Exército Brasileiro. Toma aqui. Brasil. 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 Obrigado, senhor. O curso foi bom. O curso foi bom. Obrigado, general. Bom, guerreiro. Excelente. Parabéns, guerreiro. Segundo informações aí, né, sargento? Amanhã inicia o curso da marinha, né? Amanhã? Cadê? Cadê a sargento? Tá aqui não? Sim, sim, sim. Amoura? Tá aqui não, Amoura? Ela não tá aqui não, comandante. Então, sei lá. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Agora tem vários PQD aí. Não sei se não. O Exército. Então valeu, caro. E fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri